Vamos dar sequência, vamos aqui para um conjunto de ferramentas de linha, né, a primeira que nós temos é mão livre, é uma ferramenta que você pode clicar, segurar e arrastar para desenhar em mão livre, ó, então você consegue fazer desenhos aí de forma livre, se você não fechar o seu desenho, como esse segundo, não tem como eu colocar, obviamente, cor ali dentro, então somente o botão direito para colocar a cor de contorno na linha, esse aqui, como foi fechado, ele já vai receber cor ali dentro, então você precisa, para conseguir colocar a cor dentro do objeto, obviamente, ter cor ali dentro, o objeto, né, ou a linha fechada, se você não tiver, a única coisa que você vai conseguir fazer é colocar contorno. Ferramenta Bezer, uma ótima ferramenta para trabalhar, né, com vetorização, tá, já você clica e ele vai colocando os pontos aí, aonde você clicar, se você quiser aplicar uma curva, é só você clicar e manter o botão pressionado, se você jogar para baixo, a curva vai para cima, se você jogar para cima, a curva vai para baixo, então você consegue aí controlar, ela exige uma prática maior, tá, só é para você conseguir desenhar com essa ferramenta, então você precisa aí realmente ter uma prática um pouco maior aí para fazer desenhos, né, com essa ferramenta, é uma ferramenta muito boa, se eu fechar também, eu vou conseguir aplicar aí cor dentro do objeto, né, e assim por diante, vou deletar ela, depois a gente vai, então, utilizar ela mais na prática. Polilinha só serve para você ir clicando mesmo aí, fazendo pontos, né, linhas aí entre um ponto e outro, então quando eu tiver que desenhar, né, alguma coisa aí, com linhas paralelas, eu consigo fazer utilizando a polilinha, se eu clicar, segurar e arrastar, ó, aí ela vira mão livre, tá, já, então seria aí uma mesclagem das duas que eu tenho ali, eu posso fazer tanto clicando, ele vai criando a linha, se eu clicar, segurar e arrastar, ela vai virar aí mão livre, se você der um duplo clique, ele para de desenhar a linha, tá, já, então com duplo clique você sai fora aí da ferramenta. São as três ferramentas do conjunto de linhas, eles, é, tiraram desse conjunto algumas outras ferramentas porque elas faziam exatamente as mesmas coisas, né, e aí é aquele tipo de coisa que a gente não entende por que colocar a ferramenta se ela não tem uma funcionalidade extra. Então, as três ferramentas que realmente têm funcionalidade, até que a polilinha faz o que as duas outras fazem, mas isso em uma só ferramenta ainda vai, mas tinha outras ali, realmente não faziam muito sentido. Aqui nós já vimos retângulo e círculo, aqui nós temos a ferramenta texto também, né, onde eu posso aí digitar um texto qualquer, pego a ferramenta de seleção e aí aqui eu consigo, então, aplicar, né, as fontes aí, consigo trabalhar com o tipo de letra, tamanho, né, o tamanho, ou você pode setar ali, ou você pode aumentar ele aqui, ó, de forma proporcional, clicando, segurando e arrastando nas opções aqui mesmo, né, que ele te dá na borda do objeto, como eu já mostrei. Aqui você vai ter negrito e itálico, que não são habilitados pra esse tipo de fonte, aqui eu tenho o sublinhado, por exemplo, que é habilitado, aqui eu tenho a opção de alinhamento, tá, joia, quando geralmente é um texto aí, algo um pouco maior, isso aí faz uma diferença grande, marcadores aqui também que nós temos, né, vamos ter aqui propriedades do texto, se eu pressionar Ctrl T ou clicar sobre ela, ele vai me dar aqui mais opções pra gente fazer aí preenchimentos, trabalhar contornos, né, trabalhar aqui espaçamentos, então são configurações um pouco mais apropriadas aí pra texto, vou fechar essas opções, se você quiser aplicar contorno, é só vir com o botão direito aqui, ó, vai funcionar normalmente, vou colocar um contorno laranja, mas ficou muito pequeno, então eu dou um duplo clique sobre a opção de contorno aqui, consigo aqui trabalhar uma espessura um pouco maior pra ele, ó, já aplicando um efeito aí diferenciado no meu texto, então muito tranquilo, aquilo que eu fiz com as ferramentas retângulo e círculo também nessa parte de visualização, nessa parte de design, eu consigo também aplicar aqui com o meu texto, tá, joia, então é bem tranquilo aí pra gente trabalhar essas opções. Se eu quiser trabalhar alguns recursos que ele não coloca aqui, por exemplo, ó, eu queria pegar a forma ali e poder deformar o meu texto, ou poder, ou queria, por exemplo, fazer uma, virar ele verticalmente, né, algumas propriedades, enquanto ele estiver no estilo de texto, não vão ser possíveis, mas se você vier aqui em objeto e converter o seu texto em curva, como eu fiz com o retângulo, o que que acontece? Ele já muda as propriedades, então agora eu já não consigo mais definir espaçamento entre letras, não consigo mais aí trocar a fonte, ele deixou de ser um texto e passou a ser um objeto, então consigo espelhar, como vocês estão vendo aqui, né, trabalhar aqui algumas outras opções de linha, trabalhar aqui, por exemplo, com a ferramenta de forma, aonde eu consigo, então, personalizar o meu texto, ó, mudar o formato dele, embora tenha outras ferramentas que fazem isso aqui ainda quando o texto é texto, então a gente vai chegar ainda nelas ali, eu vou mostrar, mas em alguns casos, para aplicar alguns efeitos dentro do texto, é importante que eu converta esse texto em curvas, tá, enquanto ele estiver sendo texto, não vai ser permitido alterar, se eu converter ele em curvas, eu posso trabalhar em cima dele como se ele fosse uma forma, um objeto.